Música Já é conhecido o anzo da última jornada da Liga B-Wing. Diogo Costa é o guarda-redes, na defesa Zé Carlos, João Basso, Diogo Leite e Mateus Reis, meio campo composto por Vitinha, Makuta e Pedrinho e o trio de ataque é Sarabia, Ricardo Horta e Taremi. A sede do Sporting de Braga foi alvo de buscas no dia de ontem. Segundo o Correio da Manhã, cerca de 600 mil euros terão saído dos cofres do Benfica diretamente para uma conta de António Salvador no Brasil, a quando da transferência de Lima para os encarnados. De lembrar que os minhotos venderam Lima ao Benfica a troco de 4 milhões de euros. Há mais um nome bem conhecido, referenciado por Jorn Textor para reforçar o plantel do Botafogo. Falo de Gilberto. Segundo a imprensa brasileira, o clube carioca está disposto a pagar entre 3 a 4 milhões de euros pelo lateral do Benfica. Reportam ainda fontes daquele país que Jorn Textor deverá viajar em breve para Lisboa para se reunir com responsáveis do Benfica e o representante do jogador, a fim de fechar o negócio. Entretanto, as horas passaram e já há outro jogador bem conhecido do futebol português que está a ser apontado ao Botafogo. Falo de Tabata. O jornal brasileiro Lance avança que Jorn Textor reuniu-se no Brasil com Deco, empresário de Tabata, com vista à sua contratação. A mesma fonte diz que a reunião foi considerada positiva e que o Botafogo espera conseguir junto do Sporting o empréstimo do jogador, com opção de compra do passe. Gonçalo Inácio vai renovar até 2026 com o Sporting. O central de 20 anos passará a oferir 250 mil euros limpos por ano. O seu agente convenceu ainda o Sporting a não subir a clóusula de rescisão, que assim se mantém nos 45 milhões de euros. Nos jogos de ontem da Liga dos Campeões, a Juventus foi ao El Madrigal empatar a uma bola com o Villarreal. Vlaovic adianta os italianos no marcador logo aos 34 segundos do encontro, mas na segunda parte, para erro, restabeleceu a igualdade para os espanhóis. Em Inglaterra, o Chelsea venceu o Lille por 2-0, Havertz fez o primeiro, na sequência de um pontapé de canto, e Pulisic fechou as contas à passagem do minuto 62. Neymar disse esta semana que não descarta a hipótese de jogar algumas épocas nos Estados Unidos, por achar que lá só se joga 3 ou 4 meses e o resto é férias. Ora, o presidente da Liga Norte-Americana não gostou dos termos que o avançado brasileiro usou e veio a terreiro criticar Neymar, dizendo que a MLS não tem necessidade de trazer grandes nomes do futebol em final de carreira e que se estes não vierem para jogar e para trazer uma contribuição significativa ao campeonato, respeitando a Liga e os adeptos, então não são bem-vindos. Segundo o Daily Mail, o dono do STOA de Bucarest, o polémico Jorge Beccali, terá proibido os jogadores vacinados contra a Covid-19 de jogarem no clube, alegando que estes ficam sem forças para desempenhar a profissão. Entretanto, o governo romeno já reagiu, negando veementemente as declarações do dirigente. Está confirmado, Vítor Pereira é o novo treinador do Corinthians. O anúncio foi feito pelo presidente do clube brasileiro num vídeo divulgado nas redes sociais. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou, que chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único e que vai viver com a fiel à loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vítor Pereira, o novo técnico do Timão. O contrato assinado é válido até ao fim de 2022 e a expectativa é de que Vítor Pereira desembarque no Brasil até ao fim da semana. Relativamente a Luís Castro e ao Botafogo, o Aldo Aile confirmou esta quarta-feira que recebeu propostas pelo treinador português, mas garantiu de forma oficial que quer a sua continuidade. Apesar do fincapé do clube Catari, a saída de Luís Castro ainda está em aberto. Vale lembrar que a cláusula de rescisão do português é de 1,2 milhões de euros e o Botafogo é o principal interessado. Outro clube brasileiro à procura de treinador, e claro, com portugueses em vista, é o Santos. Entre os nomes cogitados estão os de Ricardo Soares, técnico do Gil Vicente, e Renato Paiva, que atualmente treina o Independiente Del Valle, do Equador. Porém, este último dificilmente será treinador do Peixe, uma vez que o clube brasileiro não aceitou as condições do treinador para fechar o contrato. Além de Ricardo Soares, o argentino Fabian Bustos também é opção. Vale também referir que o presidente do Gil Vicente comentou o interesse do Santos no seu treinador e disse contar com o Ricardo Soares para a próxima época. Este é um alerta Siem. O Imóviles esteve parado seis ou sete dias. Não sei se será titular amanhã. Ainda vamos decidir. Palavras de Maurício Sarri, na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre Alásio e o Porto, a contar para a Liga Europa. Este é um alerta Siem. O médio brasileiro Paulinho, que em Portugal, se bem te recordas, representam vários clubes, entre eles o Portimonense e o Futebol Clube do Porto, e que atualmente joga no Xangai Porto da China, sofreu um acidente no Brasil, ao volante do seu McLaren, avaliado em quase 600 mil euros. Paulinho chocou contra uma árvore. As pessoas falaram que eu estava a 180 km por hora. Assim, é muita mentira. Muita mentira. O carro corria, mas na chuva não ia fazer essa coisa. Então, 180, eu acho que eu não estaria nem aqui para contar a história. Muita mentira. Muita mentira. Muita mentira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma